O seu trabalho não é só o seu trabalho. Num evento como esse é muito comum, daqui a pouquinho, alguém te cutucar e perguntar Viu? E o que você faz mesmo? O que você responde quando te perguntam qual é o seu trabalho? O meu trabalho, por mais de 20 anos, foi fazer marketing de várias marcas que você conhece. Especialmente nos últimos 9 anos, eu estive lá no marketing do McDonald's e eu liderei o time que fez o McDonald's virar Mac. A gente fez um monte de coisas legais. O Mac bateu todos os recordes, a gente fez piscininha de cheddar, festa do pijama, a gente fez projetos incríveis, batemos resultados históricos que a gente jamais imaginou. Ao mesmo tempo em que tantos projetos legais aconteceram, acontecia uma coisa ainda mais importante que pouca gente percebe. Uma coisa que eu só fui perceber no dia que eu saí da empresa, em abril passado. Eu cheguei lá para entregar o meu crachá e a hora que eu olhei para o meu crachá e e eu vi aquela foto do Joãozinho, 9 anos atrás, eu tomei um susto. Olhei para a foto, olhei para o espelho, olhei para a foto, olhei para o espelho e falei meu Deus do céu, o que aconteceu aqui? Eu tenho certeza que o que aconteceu aqui não foi o McDonald's que fez comigo, foi o tempo. 9 anos se passaram. Você já parou para pensar quanto tempo você passa na sua vida trabalhando? Quando você começou a trabalhar? Você lembra quando você começou? Lembra como é que está a sua foto lá na sua carteira de trabalho? Você lembra a sua carinha no seu primeiro emprego, no seu primeiro dia? Eu me lembro muito bem do meu primeiro dia de trabalho, como se fosse hoje. Eu acordei cedinho, um menino de 18 anos, estava todo empenhado para começar a ser um estagiário. E aí cheguei para tomar café da manhã com meu pai, com minha mãe, e os dois olharam para mim e falaram assim Filho, parabéns, você vai começar para nunca mais parar. Aquilo ali soa esquisito, né? Parece comer melancia com sal. É uma coisa boa com uma coisa ruim. Vai ser legal ou vai ser chato? O que é isso aqui? E lá fui eu começar o meu trabalho, sem saber de nada, não sabia nem onde estava o banheiro, não sabia o que faço, como é que tem chefe, como é que tem equipe, não sabia nada. E assim fui começar o meu trabalho. Meu primeiro mês passou voando. E aí no final do primeiro mês aconteceu o milagre de quem trabalha, deve ter acontecido com você também. Eu ganhei uma bolsa auxílio. Um primeiro salário que foi depositado na minha conta. Você lembra a sua sensação no seu primeiro dia quando você ganhou um salário? Como é que você se sentiu? O que você fez com aquele primeiro dinheirinho que foi depositado para você? Sabe o que eu fiz? Assim que o dinheiro caiu na minha conta, eu me senti o cara mais rico do mundo. Primeiro eu fiz uma coisa para agradecer a Deus pelo meu trabalho. Depois eu fui direto para o supermercado. Passei na gôndola do refrigerado e comprei um engradadinho de Yakulti só para mim. Quando eu era pequeno, eu tenho dois irmãos e a minha mãe comprava um engradadinho desses de Yakulti para mim. Para nós, né? E falava, olha, tem um engradadinho aqui para vocês. Tem seis Yakulti, agora vocês gerenciam aí. Quantos fica para cada um? E eu virava o fiscal do lactobacilo vivo. Eu adorava um Yakulti, eu tomava de gotinha em gotinha. Eu que não vou deixar alguém pegar mais do que dois aqui. O dia que o primeiro salário caiu na minha conta, eu proclamei a independência do Yakulti, fui direto para o supermercado, comprei um engradadinho só para mim, fui lá para o estacionamento e tomei tudo de uma vez. Descobri por que não fazem Yakulti de um litro. E descobri também que o trabalho é capaz de trazer engradados de Yakulti para a gente. É através do trabalho que a gente acaba trazendo conforto, pagando os boletos, é através do trabalho que a gente conquista coisas, é através do trabalho que vem um monte de coisa boa na nossa vida. Mas se a gente não cuidar, também é através do trabalho que a gente passa metade da nossa vida fazendo alguma coisa que não tem muito sentido. Pesquisas mostram que o brasileiro gasta em média 13 horas por dia entre deslocamento para o trabalho e fazer a sua profissão. Já parou para pensar? Se isso acontece com você também, o seu trabalho não é só o seu trabalho. Um dia essa ficha caiu para mim. Eu falei, não, peraí! Eu queria estar fazendo mais coisas com sentido e significado, mas eu não tenho tempo porque eu trabalho muito! Eu queria estar vivendo mais, mas não dá tempo porque eu tenho que trabalhar mais da metade da minha vida. E foi aí que eu descobri que de engradado e engradado de Yakulti, na verdade, o trabalho podia ser muito mais do que isso. Tudo depende da forma como a gente trabalha. Trabalhar com a intenção certa, trabalhar lembrando que as outras pessoas precisam do que você faz, trabalhar dando o seu melhor pelo outro, muda tudo. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Já ouviram essa expressão? Independente da sua fé, nesse momento, tem milhões de pessoas pedindo a Deus pelo pão nosso de cada dia. Essas pessoas que estão pedindo isso a Deus agora, na verdade, elas estão pedindo o quê? Será que elas estão pedindo para Deus fazer chover um pão na casa delas? Será que elas estão pedindo para Deus fazer brotar um pão no armário da casa delas? Não! Quem está pedindo a Deus pelo pão de cada dia, na verdade, está pedindo pelo trabalho. Lá de quem planta o trigo, de quem colhe o trigo, de quem moe o trigo, de quem faz a farinha, de quem assa a farinha, de quem transporta a farinha, de quem faz o pão, de quem corta o pão e coloca nele dois hambúrgueres, alface, queijo molho especial, cebola pixel, cebola pixel, argilinha. Quando você pede a Deus pelo pão nosso de cada dia, você estava orando pelo João do Mec. A gente, quando pede a Deus pelas coisas, na verdade, está pedindo pelo trabalho uns dos outros, porque também é assim que as nossas necessidades são subidas. Eu preciso do seu trabalho, você entende? Eu preciso de motoboys, eu preciso de manicure, eu preciso de médica, de advogado, eu preciso de juíza, eu preciso de jogador de futebol, eu preciso de cantora, eu preciso até de quem me vende uma batatinha bem gostosa. Eu tive a sorte de ter um chefe que também concordava com tudo isso que eu estou falando aqui para vocês. O nome dele era Paulo Camargo, ele foi o presidente do McDonald's a maior parte do tempo que eu estava lá. O Paulo era um ex-militar, exigente, disciplinado, estava o tempo todo aqui me pedindo coisa, estava o tempo todo em cima, tinha o peso de liderar uma organização que tinha metas, uma empresa grande, cheia de desafios. Mas ao mesmo tempo que ele era um cara muito bem sucedido em fazer isso, ele era uma pessoa capaz de fazer coisas que eu vi pouquíssimas pessoas fazerem no mundo corporativo. Por exemplo, uma vez eu estava andando com o Paulo no corredor, e ele estava atrasado para uma reunião junto comigo, e ele já ia andando rápido, o ex-militar anda rápido, e ele dava assim, João, vamos para a reunião, nós precisamos melhorar a venda, precisamos melhorar o lucro, precisamos melhorar a rentabilidade, nós precisamos melhorar, olha o que nós estamos fazendo. E no meio do caminho ele parava, ele falava, espera só um pouquinho, espera só um pouquinho, João. Então, ele vinha aqui no corredor, via um rapaz, olhava para ele e falava assim, Maurício, eu vim aqui só para te dizer, eu estou muito orgulhoso do seu trabalho, você foi muito bem hoje, parabéns, você vai longe. Quem era o Maurício? O Maurício era um rapaz que começou a trabalhar no MEC no seu primeiro emprego. Ele começou lá numa comunidade simples, viu no MEC uma oportunidade de talvez começar no emprego, e começou lá, fritando batatinha, limpando mesa, atendendo o cliente. Um dia, falaram para ele que ele podia trabalhar lá no escritório central do McDonald's, e o sonho dele era trabalhar no RH. E ele se empenhou, participou dos processos de seleção, demorou um pouquinho, mas finalmente conseguiu ser aprovado. Chegou lá no escritório do MEC, todo mundo vestido mais chique, falando umas palavrinhas em inglês. Quando chegou lá, provavelmente ele estava morrendo de medo. Mas ele foi bem na sua primeira reunião, o presidente da empresa parou ele no meio do corredor, olhou bem nos olhos dele e falou isso. Esse foi aquele momento que o Maurício travou, travou, engasgou, lembrou de tudo que aconteceu para ele chegar até lá, virou para o Paulo de volta e falou assim, Paulo, se o meu pai ouvisse isso que você está me falando agora, ele não ia acreditar. Sabe o que o Paulo fez? Falou, é? Então me dá seu celular, vamos fazer uma chamada de vídeo com seu pai agora. Pegou o celular, colocou aqui, ligou para o seu Afonso, o pai do Maurício, em vídeo. Seu Afonso, tudo bem? Aqui é o Paulo, eu sou o presidente do McDonald's. Olha quem está aqui comigo, o Maurício, seu filhão. Seu Afonso, sabe por que eu estou te ligando? Só para te dizer, valeu a pena tudo o que você fez pelo seu filho. Seu Afonso, nós estamos muito felizes com o Maurício. Esse menino vai longe, ele tem um baita de um potencial, eu estou muito orgulhoso dele. Seu Afonso, muito obrigado pela educação que o senhor deu para o seu filho. Eles liam o celular, ficam os três chorando ali, eu chorando aqui. O Paulo volta para mim, sabe o que ele me fala? João, vamos para a reunião que nós estamos atrasados, nós temos um método para bater, temos que melhorar a venda. Está entendendo? O que é isso? O Paulo é um cara iluminado, um cara diferente? Não. Ele é uma pessoa como qualquer um de nós, que às vezes acerta e às vezes erra, mas que estava lá, presente, intencional, sabendo que as pessoas precisam do que ele faz. sabendo que ele tem uma oportunidade única de fazer uma diferença na vida dos Maurícios que vão passar ali na sua frente ao longo do seu dia. É só isso que muda. Já pensou se o Paulo ligasse para o meu pai? Eu falei que eu trabalhei nove anos no McDonald's, mas o meu pai faleceu há dez anos. Meu pai era fanzaço do Mac, mas ele não me viu ser o João do Mac. De qualquer jeito, acho que se o Paulo ligasse para ele, ele ia ficar feliz de ouvir algumas coisas. trabalhe como se o Paulo pudesse ligar para o seu pai. Trabalhe como se a sua mãe estivesse com você lá na sala de reunião. Trabalhe como se a sua esposa estivesse vendo você trabalhar. Trabalhe como se os seus filhos soubessem os critérios que você está usando para tomar decisões. Trabalhe como se Deus estivesse olhando para você e sorrindo com o seu trabalho. Leve o coração para o trabalho. O seu trabalho não é só o seu trabalho. Muito obrigado.